Primeiramente, boa pra nós aí, ó, hoje dia 26, provavelmente vou postar esse vídeo hoje mesmo, meio-dia, qualquer horário Mano, tô passando aqui pra esse esclarecimento, que tamo de volta aí, entendeu? No YouTube, vamos tá metendo mais, vou tá focado mais uma vez Não liga pro boné sujo, que o boné é branco, não liga pro meu cabelo desse tamanho, por causa que tô desandado, rapaziada, tô desandado, tô desandado Tô aí, solteiro aí, tá ligado? O bagulho tá louco, mano, tô revoando mesmo, com uns problemas aí mesmo Não tô conseguindo focar no YouTube, tá ligado? Mas tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar Vamos fazer uns vídeos loucos aí, e é isso, acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda umas loucuras de meu Deus aí pra nós tá fazendo Tchau e obrigado Boa pra nós, rapaziada, ó quem tá com nós hoje, hein? Parceiro que eu pegamos pra lavar, que nem vocês viram no último vídeo aí Fui levar minha menina ali, tá ligado? Ó, fui trempar Já fui no peão, fi Ficou na viva, hein? Saudades ambuçudinha dessa Essa aqui é vivência Mano Já, já vou explicar a situação que aconteceu aí Fui pra revoada, desandei Ó, ó o prejuízo Ó o prejuízo da revoada Atenção É, setinha nova, cinquenta real, tá? A minha vai ficar, é uma cor mais branca, outra mais amarela Vamos fazer o que, né? Ainda está pod de dinheiro, fi Nada, zero O que é a praia... É só vai ficar现... Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha... Mais uma motocicleta, você vai dizer que horas? É... Estou tirando um bom hoje. Você é louco, velho. Aquela tensão ampla... Meu Deus do céu. Vou ver no meu cabelo. Olha, rapaziada. Dá a seta que eu falei aí, ó. Tchau e obrigado. Sério, louco o bagulho. Nem parece a minha, velho. Tá pôr as duas branconas assim, porque achando que é rocão, hein? Duas bico branco? Não grita. Você mandou os vídeos lá, né? Pra colocar? Vocês vão ver, rapaziada. Os vídeos de uma monstra. Ele lavando. Dando aquela tensão merecida. E é isso. A bichana tá aí. Tapa na cara. Sim, o pretinho lá. Você fez o vídeo do pretinho? Fiz. Rapaziada, ele vende o pretinho, tá ligado? Já comprei o meu. Dá uma tensão. Que não sai... Ai, caralho. Torci. Esse pretinho aqui não sai fácil não, né, JTR? Esse aí é top. Aí, fui pro Rodoanel, cuzão, voltei e ainda veio com um pouco de pretinho, acredita? Um pouco que não aquece. Só que quando chegou aqui, eu joguei meio que uma água nela que tava aqui na rua. Acabou de sair de vez. Quantos aqui é o potinho dele mesmo? Vinte. Vinte reais um litro. Aí, você toma. O verdadeiro. O verdadeiro. Aqueles que passam até na lama? Pô, aí? Aqueles que pode passar até no barro, que não sai. Pode fazer trilha que eu mostro. Aí, rapaziada, a seta do bagulho aí. Vai ficar meio... Meia corascora, não sei lá. Uma branca pra caralho, outra não. Você viu o vídeo lá? Daqui as minas... Que as minas subiram se pegaram melas? Eu vi. Foi assim que quebrou. Assim que se foi, cinquenta real. Foi? Foi elas que quebrou? Foi, jato, subindo. Colocar na conta delas. Que se lasque. E os grausão? Vai sair quando com essa bichona? Com os vídeos pro canal? Vamos enrolar, né? Cê é louco, velho. Cê tá linda, linda. Ô, só que o freio dela não é tão bom, né, cuzão? Qual? Da XR? Ah, mano. A minha tem que ir embora. Cê andou pra você ver. Cê não achou da hora, não? Muito não. Achei meio um pouco... É, porque é seco, né? É, pique isso. Mano, é raridade, viado. Eu vi uma XR. É fofinho, né? É raridade ver uma XR com freio bom, hein, mano? Não é não? Fala aí. Os caras falam que a XR é Transalp. Não sei que eu nunca tive Transalp. Os caras falam que a XR Transalp é assim. Freio é durinho, né? Ah, mas eu acostumei. Acostumou. Você mandava uns graus, mas a minha como? Ralava até a mão no chão, caralho. Queijo. Só queijo. Só queijo. Pô, agora ficou no mele, hein? Até as abelhas vão encostar agora, cuzão. Vamos trocar? Minha XR na minha auto? Tá. Demorou, então. Vou desligar aqui. Vamos fazer o rolo. Aí, rapaziada. Mil likes aí, ó. Troca as motos aí, ó. Entendeu? Eu troco com ele. A XR na minha auto. Quem tiver saudade de XR vai matar. Mas se vocês não quiser, deixa dois mil likes. Dois mil likes eu não troco. Mil likes eu troco. Filmeza? Aí, rapaziada. Travei o motor da moto no último dia com ela. Aconteceu o quê, meu parceiro? Meu pistão, galera. Eu não ligo não, mas ele falou que tá zoado. Olha. Acho que tá zoado. Por isso que eu não queria nem ver, mano. Ele falou, vem aqui, viu? Não, mano. Troca aí já. Que eu não ligo nada. Você é louco, mano. Que zinca. Vai ficar novo. Vai ficar novo, parceiro? Vai dar aquela tensão? Pô, quem quiser encostar aqui. Você mexe com o quê aqui, viado? Já fala pro pessoal que quer encostar. Com moto, eu mexo com suspensão, parte elétrica, motor, injeção. A linha bengala também, né? A linha bengala, troca-raio. Uma pergunta que não quer calar, que ninguém gosta de mexer. Você mexe com montadinha, viado? Mexo. Eu faço as montadinhas. Você faz as montadinhas, então? Faço as montadinhas. Quem quiser fazer a montadinha, pode encostar aonde? Faz a montadinha pro punho, pode encostar aí, quiser pro motor. Tudo pode encostar. Deixa eu falar. E aquele famoso botão do capeta que tá famosinho aí? Você já sabe fazer? Como que é? Com o bobo aqui? Não. Que fica apertado e fica... Você nunca viu, não? Os caras colocam, pica uma vela aqui, pá. Ah, os caras põem com... Com o quê? Aquele... É uma vela, eu acho, sei lá. Não é vela não. É aquele botãozinho que vem aqui, ó. É da cebolinha. Você põe aqui, ó. Ela fica pipocando. Só apertando. Não, cuzão. Acho que não é essa aí, não. Você nunca viu, não? Acho que... Mano, quem... Quem tá ligado, tá ligado. Acho que ele nunca viu desse. Os caras colocam uma vela no escape, cuzão. Uma vela no escape. Pipoca até com escape original. Você nunca viu? Não. Rapaziada, eu vou mostrar pra ele. Ele vai aderir isso aqui. Quem quiser, você vai encostar na onde, parceiro? Você vai encostar aqui. É Rua Atalanta 37. Ele vai fazer... Desce aí também que eu boto fé nele e ele vai fazer. Que eu vou mostrar pra ele e vai fazer. Agora você ficou curioso, né? Agora fiquei curioso. Você vai ver. Vou te mostrar daqui a pouco. Os caras das antigas, eles põem a cebolinha ali. Não, é. É aqui, ó. Que nem... Isso. Ficou apertando o botãozinho. Aham. Só que... Você pode ver que até o dos caras lá do Insta, lá do Ricardo Muniz, é aquele lá da cebolinha. Então, acho que foi ele também. Ele colocou, viado, esse aqui da vela que eu tô falando. Ah, não. Aquele é da cebolinha, pô. Como assim? A cebolinha que ficou botãozinho aqui, ó. Aquele é da cebolinha. Aquele é só botão, você fica apertando aqui, ó. Cortando faísca, mano. Aí fica... É. Você nunca viu da vela? Da vela eu nunca vi. Eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí, você troca óleo também, né? Olha aqui, ó. O bagulho que é a linha aqui, ó. 10-30. Tem o 20-50 da GT. Tem o 20-50 da Motor. E aí, senhor caralho, encosta aqui. Pra trocar óleo, você troca até dos foguetes, né? Até dos foguetes. Da meia autona aí, ó. Oxe, troca aqui direto. Tem que trocar de novo, parceiro. Que Natal foi daquele jeito, né? Líquido do arrefecimento também. Ó, manda um salve pra sua... Pra aquela menina, sua prima. Pra sobrinha. É, dá um salve pra ela, caralho. Vai laver ele lá depois. Só salve pra minha sobrinha, Tsunamita. Tsunamita? Tsunamita é o nome dela. Do grau. Ela vai ser do grau. Vi ela esses dias, ela me abraçou. Da hora, caralho. E é isso. Tamo junto, Matinho. Vai ficar pelo? Vai, vai fazer. É isso. Amém. Aguarde que já vou entregar ela pro ganhador. Tchau, obrigado. Vamos em busca de outra moto. E é isso. Tchau. Aí, rapaziada. A mixagem aí, ó. Vou voltar a zero, mano. Vou comprar os bagulho que eu falei que ia comprar. Vou comprar esses manetes aqui também. A seda do lado de lá. E é isso. Deu ruim. Travou. Salve. Salve. É meu tira, tá vendo? É. Joda, rapaziada. Mas é o que, né, mano?